E é mais uma do GG, o GG segue invicto, o homem em jogos oficiais, então a gente só conta as vitórias. A tabela aí, a tabela Pedro pediu, Mike abre a tabela aí, está abrida. Vamos lá, primeiro, Atletique, invicto, duas vitórias, sete gols marcados, um gol sofrido, o time vem bem. Ipiranga, que eu considerava um time que ia brigar lá embaixo, mas Ipiranga largou bem, inclusive deu um susto na gente quando Ipiranga mete 4x0 no Londrina. Ipiranga, rapaz, será que a gente realmente deixou dois pontos, mas deixou dois pontos muito fáceis? Parece que foi 4x0 no Londrina, fora de casa, então lá no Estádio do Café. Volta Redonda, outro time que fez um estadual pavoroso, que a gente imaginava que não iria muito bem, mas já encangou duas vitórias. Tudo bem, uma foi contra o Floresta, mas ainda assim há de respeitar o Voltaço. Aí vem a turma dos quatro pontos, Timbu, meteu 3x0 no Cambaleante ABC. São Bernardo, que venceu 4x2 o nosso adversário na semana que vem, Tom Benz, nessa semana que vem não, dessa semana, sábado. A Paracidense, que empatou hoje contra o Ferrão fora de casa, mas venceu bem o Paio em casa, bom começo da Paracidense. Já se esperava vir bem, porque ele fez um ótimo campeonato gaúcho, ou goiano. Confiança, sétimo lugar aqui. Empate na estreia, vitória agora. Poderíamos estar na turma dos seis pontos, se não fosse aquele vacilo. O Belo, que empatou a primeira, não, venceu a primeira contra o Floresta, empatou com o Caxias. E aí venceu o Floresta, empatou com o Caxias, que não está trazendo muita confiança. Eu acho que esse Belo ainda precisa se provar mais. Figueira, que venceu a primeira do Ferrão em casa, empatou a segunda agora com o Paio lá no Maranhão. Aí vem a turma que já perdeu, Tom Benci, nosso próximo adversário, perdeu agora do São Bernardo, tinha vencido o São José na estreia. Ferroviária, dois empates, empatou contra o ABC na estreia, empatou contra o CSA agora. Fernão, a turma agora que perdeu uma e empatou a outra, perde a estreia contra o Figueirense e empata hoje contra o Aparecidense. CSA perdeu a estreia, que eu não me lembro agora contra quem foi, e empatou ontem contra o Ferroviário. Sampaio Correia, que perdeu a estreia. CSA perdeu para o Ipiranga, mas... Isso, perdeu para o Ipiranga lá em Ipiranga. Sampaio, que perdeu a primeira, o Aparecidense, lá em Aparecidense, empatou com o Figueira em casa. ABC, que conseguiu um empatezinho na estreia contra o Ferroviário e tomou uma surra do Náutico em casa. E o técnico Marcelo Cabo já saiu, assume Roberto Fonseca. Escolha péssima, Roberto Fonseca estava ali naquela lista, quando o Confesso estava escolhendo o técnico. Era um dos técnicos que eu não queria que aparecesse por aqui. Não entendo essa escolha do ABC para o Roberto Fonseca, mas vai que... Londrina, empata aqui, perde de 4x0 para o Ipiranga lá em Londrina. O Caxias, que foi surrado na estreia para o Atletique fora de casa e conseguiu um empatezinho contra o Belo ontem. E aí a turma que está zerada, está largando nos boxes. Floresta, duas derrotas. São José, duas derrotas, incluindo uma para a gente hoje. E o Remo, está folha de um milhão de reais, duas derrotas também. O Remo, acho que não demitiu o técnico, mas o gringo lá, o Moringa, está balançando. Alguma surpresa nessas duas rodadas, DG? Mike, eu acho que mais surpresas negativas do que positivas. No sentido, principalmente, em relação ao Remo, que a gente está vendo. E se for comparar o Sampaio com o time que também vem da Série B, né? Do jeito que cai, a gente sempre espera que o time seja um time que venha a brigar na parte de cima da tabela. Mas, em relação à parte superior, acho que a sua análise é perfeita aí, assim. Em relação ao Ipiranga e ao Volta Redonda, né? Largam bem. São seis pontos que, muitas vezes, a gente está ali numa condição de classificação ou de luta pelo rebaixamento. E você olha, faltam seis pontos. Tipo, é uma distância longa e difícil de fazer. Eles já conseguiram abrir com esse ser de cara. Se conseguir manter, é o que a gente vai ver mais para frente. Mas esse Atlético aí tem toda a cara do São Bernardo do ano passado. É. Vai começar bem. Porque Pedro disse que é o novo Amazonas. Essa cara do São Bernardo vai começar bem. Vai farrapar no meio do caminho. Eu acho que vai ficar aí nesse bolo, né? Se bem que o Amazonas também quase que não classifica, né? Quase que não classifica. Deu uma rapadinha ali. Mas classificou. Começou mal com a Drangular. E aí veio a história do Luizinho Vieira. Inclusive, está na pista. É, realmente, olhando aqui... Assim, o ABC, para mim, tem camisa, é forte. Mas não é surpresa, está essa largada ruim. O Sampaio também não é surpresa, porque é um time que penou muito para conseguir chegar na final do Maranhense. Que é um campeonato fraco. O Sampaio sempre sobra lá, tranquilamente. Ainda que o Sampaio esteja bem na Copa do Brasil, isso gera renda para eles poderem se reforçar. Mas, enfim... O CSA também é surpresa, eles estarem largando mal. Mas a temporada do CSA é péssima. E eu acho que o G8 está tirando Ipiranga e Volta Redonda, que estão ali meio de intrusos. Não está muito distante da realidade, não. Quanto a essa largada ótima aqui de Volta Redonda, Atletique e Ipiranga, dizem que tem uma frase atribuída a Mourinho, que campeonato de pontos corridos se vence nos seis primeiros jogos e nos seis últimos. Como aqui é meio pontos corridos, então, os três primeiros e os três últimos. E ali é onde você vai largar bem, terminar e segurar bem os resultados. Então, realmente, é uma largada muito boa para qualquer critério. No ano passado, a gente teve essa largada com três vitórias, não foi? Foram três ou foram duas? Três vitórias. Três vitórias. Então, a gente viu como foi importante para quando o time caiu de produção, a gente tinha uma gordura ali para queimar. Em nenhum momento a gente flertou com rebaixamento e ainda terminou o campeonato sonhando com pegar o G8. Então, é importante demais. Pena que a gente não conseguiu ter essa boa largada, mas eu creio que se a gente vence o Tom Benz na próxima rodada, uma partida difícil, a gente meio que já começa a equacionar isso. Eu acho que está na hora também do Confiança fazer uma boa apresentação em casa. Fazendo uma boa apresentação em casa, vencendo o Tom Benz, a gente vai a sete pontos, aí depois a gente vai ter dois jogos fora. Deixa eu só confirmar esses jogos contra quem são. Quarta rodada contra o Caxias, quinta rodada contra a Ferroviária. Pronto. Então, são... Aqui, Caxias e Ferroviária. Está na tela aí. Então, se a gente vence o Tom Benz aqui, a gente chega com moral para pontuar nesses dois jogos. Tanto Caxias como Ferroviária se mostraram times frágeis. Então, imagina o Confiança aqui. Desses nove pontos em disputa, a gente consegue vencer aqui, empata duas, faz cinco pontos. Os quatro que a gente tem, a gente já vai a nove. Vai pegar um ABC, que também deve ser acessível. Eu não sei se o trabalho do novo técnico vai surtir resultados imediatos. Talvez sim, talvez não. A gente tem a tendência aqui da volta do público contra o ABC, ser um bom público, empurrando confiança. Então, a gente tem aí a faca e o queijo para uma boa largada. Esse ano, finalmente, a gente conseguiu pegar uma tabela decente. E tem que aproveitar, né, Mike? Assim, tem os times que estão em cima, que são alguns times até com peso de camisa, com relevância na Série C e em outras divisões. Mas, assim, não é todo ano que você vai pegar uma Série C onde CSA, Sampaio, ABC, Londrina e Remo largam mal, né? Não é todo ano, tem que aproveitar. E a tabela se sorrisse para a gente contra esses times logo, né? Antes que em algum momento eles se ajeitem, né? Seria interessantíssimo. É, realmente tem esse detalhe também. Voltando à tabela aqui, por exemplo, a gente só vai pegar, dessa galera que você falou, o CSA vai pegar no São João, daqui a dois meses. Então, daqui para lá, ou o CSA já estava voando, ou já se acabou. Aí, logo depois, pega o Náutico, Ipiranga, bota fogo, aí dá uma respirada contra o Ferroviário em casa, volta redonda, aí vem outra sequência de lascar. Volta redonda, Atletique, Remo, São Bernardo e Sampaio Correia. Então, a gente precisa realmente criar essa gordura para não ir com o Ferreio, para ir podendo administrar, porque sem muita pressão, a tendência é que a gente consiga pontuar bem. Principalmente nesses jogos em casa que serão difíceis. Volta redonda, Remo, São Bernardo, Ipiranga. Sampaio Correia lá, a gente costuma ganhar. Então, isso me deixa um pouquinho mais tranquilo. Mas eu espero que chegue nessa última partida e a gente já esteja garantido no G8. Obrigado. 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 Obrigado.